É, mas isso é normal, pois se eu não posso contar com o jogador, tem que fazer mudança. Eu não posso entrar com oito ou nove jogadores quando tem dois ou três jogadores machucados. Eu tenho que fazer mudanças. Não tinha ponta direita, eu fui obrigado a improvisar. Infelizmente, não deu certo. Mas não é problema, isso não é só eu que faz isso. E muita gente faz e também não dá certo. As críticas, como é que o senhor vem analisando a crítica de torcedor, dizendo que o senhor deve colocar esse ou aquele jogador? Não, o torcedor, ele pode ir torcer, ver o que está certo, está errado, vaiar se for o caso, se precisar vaiar, se achar que deve vaiar. Mas aqui quem escala sou eu só. O torcedor não pode escalar jogador. Nem torcedor, nem dirigente, nem imprensa, ninguém pode escalar jogador, só eu.